O que foi? Hein? Hoje você vai bagunçar? Você vai ficar assim hoje? Hein? Você vai ficar assim hoje? É? É? Bruna? É? Você vai ficar assim hoje? É... Hoje tá brincando Hoje é feriado Hoje é feriado Eu vou brincar Com meu pai É, que que foi Que que foi É mesmo É mesmo Quem quer Pão, que que é pão, que que é pão Que que é pão, que que é pão Gostosinho, gostosinho, gostosinho Quero mais um, mais um Que que é bom Hoje é feriado, vou ficar com meu pai É, hoje vai ficar com meu pai Hoje é feriado, vai bagunçar com o pai É mesmo E o que que você quer Hã O que que você quer Você vai fazer bagunça, né Tá vendo muito o filme do Batman agora Vai virar morcego agora Hein, Carlota Vai virar morcego A Carlota não lava o pé Não lava porque não quer Ela mora na lagoa E não lava o pé porque não quer Mas que chulé Cadê o chulé da nenê Ai, cadê o nenê É É